Já faz três dias que não dou, Pensando no meu grande amor. Saio sozinho e sem falar nada, Era madrugada, não me despertou. Não disse porque ia embora, E nem também o que fiz. Saio calado pela noite afora, E meu peito agora não é mais feliz. Levou toda a minha alegria, Felicidade foi também, E depois dessa não vou mais amar, E nem vou aceitar amor de mais ninguém. Agora é que vim saber, Como é ruim a gente amar. A quem não ama, A gente também, A gente querer bem, Pra depois separar. Levou toda a minha alegria, Felicidade foi também, E depois dessa não vou mais amar, E nem vou aceitar amor de mais ninguém. Agora é que vim saber, Como é ruim a gente amar. A quem não ama, A gente também, A gente querer bem, Pra depois separar. E depois dessa não vou mais amar.